Olá, Brasil! Sejam todos bem-vindos. Começa agora mais um programa Arte Brasil. Obrigado pela audiência, viu? Obrigado mesmo de coração. Olha só o que nós vamos apresentar hoje aqui para você criar suas peças, decorá-las de maneiras diferentes. Tem este porta-joias com a técnica de CD mania. Você pode reaproveitar aqueles CDs que você já tem em casa. E quem vai ensinar para a gente é a Neide Pierre. Tudo bem, Neide? Tudo! Prazer estar novamente aqui. O prazer é nosso, viu? Realmente você trouxe aqui ideias bacanas que a gente pode utilizar com as ferramentas Dremel? É fácil de usar, não é, Neide? É. E eu posso te dizer uma coisa, o artesanato não tem mais barreira, viu, com a Dremel? É, né? Você consegue fazer tudo com ela. É verdade, porque você agora vai criar as suas próprias peças também. Exatamente. Decorá-las de formas diferentes, né? Como a gente está vendo aí com essa técnica que você traz, que é a CD mania. Aqui na nossa peça pronta, a gente pode observar, até observar os detalhes que você trabalhou, porque aqui você fez um baixo relevo, não é? Isso. Olha só. Com a Dremel 4000. 4000, né? Também os detalhes do CD que você trabalhou, você também utilizou a Dremel 4000? Exatamente. Foi a 4000 também. E aqui, ó, nessa caixa, porque hoje em dia a gente encontra caixas variadas, né? E as tampas sempre são lisas. Isso. Sempre são restas. Exatamente. Aqui você quis quebrar um pouquinho, ó, criando esses dois detalhes aqui, ó. Que bonito que fica. Umas faixas, né? Fica muito bonito. E olha, eu posso te dizer uma coisa, foi meu primeiro trabalho com a Trio, viu? É. Então, não tem problema nenhum. O que que eu aconselho de fazer? A pessoa que estiver em casa, for utilizar a Trio, em vez de começar com uma caixa já, no caso, essa caixa, faz uma madeira pra testar. Porque se tiver algum erro, é uma madeira que vai errar, né? E não aqui na caixa. Então, o que que acontece? Eu tô utilizando a Trio, a fresa reta. Tá. Dá pra... Olha lá, vamos posicionar. Aqui, é o guia de corte paralelo. Esse aqui, né? A fresa é essa daqui, que eu coloquei através do bandril, que foi colocado, que é muito fácil. E eu tô utilizando a guia de corte reta, paralelo, né? Certo. Então, o que que eu tive que fazer? Eu tirei o pininho que vem nele, invertiu a guia, coloquei essa bolinha pra baixo pra poder conseguir utilizá-la com essa finalidade. Então, o que que eu vou fazer? Como eu fiz uma madeira e passei as medidas pra caixa, eu vou inverter. Vou pegar as medidas da caixa e vou passar pra madeira pra vocês verem. Então, o que que acontece? Quando vocês forem fazer na caixa, toma cuidado de deixar a pontinha, pouquinho pra fora da base. Porque senão, vocês vão perforar a tampa e vai estragar o trabalho, né? É importante lembrar que essa guia de corte paralelo e circular já acompanha a máquina. Já, ô! Olha só, eu peguei a medida que tava aqui, né? Eu coloquei a guia, afastei, apertei a borboleta, vou passar essa medida pra cá. Certo. E é importante observar também que as ferramentas dremem... Fazer barulho, hein? Pode fazer, ó lá. Quer ver, ó? Eu vou passar aqui, a beirada da madeira, você vai colocar a guia aqui, ó. Certo. Então, né? Ó lá. A poeirinha você tira. Tá vendo, ó? Ficou essa borda. Aí, o que que eu vou fazer? Vamos... Eu quero pegar essa largura. Consegui mostrar a borda? Deixa eu só mostrar aqui, ó. Que a gente fez, utilizando aqui a Dremeltril, essa máquina multifuncional, né? Ó lá. Certo. Depois eu volto com a Dremeltril e elimino essa borda aqui pra tirar essa borda aqui da frente, hein? Agora eu vou pegar outra medida. Como fazer pra pegar outra medida? É muito simples. Você destarracha a borboleta, afasta aqui, vem com ela aqui, aperta aqui, ajusta ela direitinho, aperta aqui, ó. Já tô com a medida do meio. Aí eu venho pra cá, ponho a guia aqui, olha aqui. Facilita bastante com essa guia, não? Agora eu vou fazer um pedacinho pra vocês verem. Mais um pouquinho. Ô Neide, você não tá fazendo nenhuma força aí, né? Deixa a máquina... Tá vendo a faixa? A faixa já tá aqui. Deixa a máquina fazer toda a força, né? Isso. Depois vocês vêm pra cá, vai pra cá, vai arrumando. Aí você vai fazer... Muito simples. Olha só. Fica bonito fazer essas duas faixas aqui, paralelas, inclusive em tamanhos maiores e menores, né? Então, o próximo passo. Depois que eu fiz, eu dei uma limpadinha, arrumei direitinho, eu vou colar o CD. Certo. Mas eu não vou trabalhar aqui na caixa, mas eu trouxe uma pra adiantar o passo. Eu colei o CD, passei o risco, que é esse daqui. Onde for pretinho, é onde eu vou esculpir. Podemos colocar no nosso site esse risco? Ó, já tá até pessoal. Pode acessar, então, programaartebrasil.com.br. Vou riscar, coloco o risco aqui. Tá. Né? Vou usar o carbono amarelo e o preto, porque dependendo do DMDF, o amarelo não aparece, por isso que eu estou usando o preto. Uhum. Pego a Dremio 4000. Tá. Né? Coloquei a ponta 195, 105, tá na relação. Certo. Vou ligar no número 10. Uma ponta bem fina, né? É. Essa daí já é a retífica 4000, né? Aquela lixa, faz polimento, esculpe, grava com precisão. Tudo bem detalhado e com muito conforto. Olha, eu pego ela como se fosse uma caneta e vou fazendo isso daqui. Eu falo esculpimento, né? Já tá riscadinho, ó. Olha. Vou deixar o risco aqui pra me guiar, porque senão faz confusão um monte de linha aí, né? Joalheiros é interessante, né? Utilizar a, olha, a produção tá informando aqui que é a ponta 105. 105, é. 105, tá? Fiz uma confusão. Aí, você viu que na caixa ela tem um relevo baixo aqui. Aqui, né? Que ponta. Não vai ser mais essa ponta, né? Vou utilizar, olha, o mandril, pego a chavezinha, tem um botão travador, tiro a pecinha, vou colocar a 191, que eu acho que é essa mesmo. Coloca aqui, aperta o botão, ele trava, pego a chave, tipo, venho aqui, seguro aqui, ó. Também, é a coisa mais gostosa de fazer, viu? Ah, é? Pego aqui e vou na parte de fora do CD, ó. Dá pra focalizar? Tá, aqui eu vou colocar. Ah, é uma delícia. Aqui a gente consegue trabalhar os detalhes, né, Leite? É. Olha, é uma delícia fazer. Não é sorvete que bom, mas é uma delícia, viu? Olha, olha. E relaxa, né? Por isso que eu falo, não existe mais barreira, não existe. E o importante eu observar, né, é que você não faz nenhum esforço, nada, nada. E eu já trouxe essa parte pronta. Olha como vai ficar. Olha só que bonito. Tá vendo? Tudo isso você vai fazer aqui na tampa da caixa. Certo. Tá? Agora, nós já fizemos esse processo usando as máquinas, né? Quero lembrar que as duas máquinas, tanto a Dremel Trio como a 4.000, estão disponíveis no Magazine Struable. Você pode acessar o site www.magazine-struable e adquirir a sua Dremel. Olha, aproveite, hein? Natal chegando, excelente sugestão, né? Isso. Olha, realmente você vai ver, como a Neide falou, que não tem limites. Não. Não é, Neide? E é importante frisar que tem que usar o óculos. E o óculos, máscara, até o protetor de ouvido. Ok. Aqui nós não estamos utilizando somente o óculos, porque já chega o aparelho, ainda tem que usar. Pera aí, Neide, segura aí que daqui a pouco você vai trazer mais dicas, tá? Tá legal. Olha, antes eu tenho um recado pra você. Muita gente me pergunta, ah, eu quero ter uma imagem perfeita e um som tranquilo na minha casa. Então você precisa conhecer a Sky Livre. A Sky Livre é a parabólica digital da Sky, que faz um grande sucesso em todo o Brasil. E sabe por quê? Pois só a parabólica digital da Sky pega com som e imagem 100% digital em qualquer lugar deste Brasil, viu, gente? Preste atenção, pois são 43 canais com som e imagem digitais, incluindo 14 estações de rádios exclusivas pra quem tem Sky Livre. E o cliente Sky, além de ter o guia de programação na sua tela, ainda conta com canal de interatividade, com jogos exclusivos. E tudo isso sem aqueles terríveis chuviços nem chiado, viu? A parabólica digital e decoder da Sky são compactos e modernos. Quer mais? Ela pode ser sua a partir de R$339,00, que você pode ainda facilitar, pode pagar em até 4 vezes. E o melhor, não tem mensalidade. Quer comprar? É só ligar agora, não espere mais. R$4.428,90. Vou repetir pra você anotar e ligá-la pra Sky. R$4.428,90. Ou procure um revendedor Sky Livre mais perto da sua casa. Não perca a chance de ter um Sky pra curtir com a família inteira aí na sua casa. Sky Livre, a hora é agora. Vamos fazer o seguinte? Já deu horário, já deu o nosso tempo, mas daqui a pouquinho nós vamos trazer mais dicas imperdíveis aqui que você pode fazer com as ferramentas da Dremel. Não mude canal, hein? Eu tô te esperando. E já estamos de volta aqui com Arte Brasil. Obrigado pela sua audiência, viu? Hoje nós estamos fazendo aqui vários trabalhos com as ferramentas Dremel. Estamos recebendo a Neide, que ensinou essa técnica aqui pra nós. Daqui a pouco a Neide vai finalizar, porque olha só que técnica bonita que você pode fazer aí em MDF. E trabalhar com as ferramentas Dremel é muito fácil. Fácil de manusear e você consegue trabalhar em diversas superfícies. É o que nós vamos mostrar agora nesta dica pra você com a Márcia. Tudo bem, Márcia? Tudo. E você, tudo bem? Obrigado por ter vindo aqui, viu? Muito obrigada. Agora eu vou pedir aqui pra Ju trazer o microfone pra nós, porque assim a gente vai conseguir conversar melhor. Márcia, o que você vai ensinar pra gente? Eu vou ensinar este colar, que é feito com sementes e cabaça. Inclusive, Rogério, eu gostaria de dizer a você, mulher, que se você pensa que a Dremel só serve para o homem, você está errada. A Dremel, nós podemos fazer muita coisa com ela, nós, mulheres. Por exemplo, eu fiz este colar com a Dremel 4000. Eu usei esta ponta, que é a E544, para cortar madeira. Vamos ver? Vamos. Veja só a cabaça. Aqui temos o risco. Veja como é rápida. Já fizemos o corte. Essa, então, é a micro-retífica série 4000. Exatamente. Ela lixa, faz polimento, esculpe, grava com precisão, detalhamento e conforto, né? Exatamente. Você não fez nenhuma força aí, não. Não. Com facilidade você cortou essa cabaça. Agora, eu quero esculpi-la. Vocês apertem, você pode apertar aqui, você gire aqui a chave para a direita para trocar a peça. Nós vamos usar aqui a lixa 60, que seria a 408. Vou apertar para a esquerda, para firmar e vou polir. Veja, você lixa nas frentes, lixa nas laterais, inclusive aqui também. Quem trabalha com joias, semi-joias, é ótimo, não? Você já pensou? Ela vai ficar assim, olha. Olha lá. Certo. Quero lhes apresentar uma belezinha versatip, a base de gás. Ela é pirógrafo, é soldador e muito mais. Vocês poderão encontrar na Magazine Estroebo. Certo. Acho que acertei, né? Acertou, Magazine Estroebo, é isso mesmo. Quer ver o que ela faz? Vamos fazer o vinco. Ah, que ótimo. Para quem não tem energia elétrica local, ela vai ficar desse jeito. E o bom é que não tem fio, né? Exatamente. Dá um conforto aí. É prático nesse sentido. Olha para a gente fazer detalhes, também escrever nomes, não? Nas peças. Uma beleza. É uma beleza. Vamos pintar? Vamos. Anelina, base de álcool com álcool. Vocês passem em toda ela, passe atrás também e deixe secar. Secou? Muito bem. Ela vai ficar deste jeito. Certo. Voltando com a lixa, eu vou desgastar. Vejam só. Para ela ficar mais bonitinha. Desgaste na lateral, atrás. Ela vai ficar assim. Olha lá. Essa é a beleza. Certo. Bom. E para poder, no caso, fazer o furinho para fazer o colar. Certo. O que você vai usar aí? Aperte aqui. Solte para a direita. Você tira. Você vai... Veja aqui. Temos as brocas, que é o jogo 628. Vou usar essa broquinha aqui, que é a 5.64 polegadas. Eu fecho um pouco mais, para ela poder encaixar. Giro. Tá. Aperto. E vou fazer o furinho para o colar. Olha. Faz mais uma vez. Faz mais uma vez. Faz mais um furo. Mais um? Mais um furo. É tão prático. É tão rápido. Olha aí. Olha lá. Aqui mais um. Viu? Aqui mais um. Também? Não, não. Já vi. Ah, já vi. Ah, desculpa. Olha lá. E agora, para a gente finalizar? Para finalizar, eu quero mostrar para você. Olha lá. Está pondo a plaquinha para você. Eu gostaria de mostrar a multi-estação, que é uma morsa muito moderna e tem uma diversificação. Eu pus uma sementinha para fazer o meu colar. E com esta broca, você faz. Ah, e vamos transformar em contas. Exatamente. Para a gente passar aqui por um cordão, né? É. E já vamos conseguir fazer este colar. Exatamente. Você, mulher, não pense, como eu já disse, que é para homem. Esta ferramenta é para nós também. É isso aí. Inclusive, você vai poder fazer tudo com ela. Que maravilha. Um beijo. Um beijo, não é? Obrigado. Adorei as dicas. Quero mostrar aqui embaixo, ó, outros trabalhos que você consegue fazer utilizando as ferramentas Dremel. Lembrando que toda linha Dremel tem dois anos de garantia e qualidade imbatível, que é Bosch, né? Ó, você que já trabalha com cabaça, invista no seu negócio. Produza aqui peças com cabaça, assim, com perfeito acabamento, utilizando as ferramentas Dremel. Certo, Márcia? Muito obrigada. Quer lembrar vocês também, olha, siga a Dremel no Facebook, acompanhe todas as novidades. É só você acessar lá no Facebook Dremel Brasil, viu? Dremel Brasil, você fica por dentro das novidades da Dremel para você, certo? Eu também estou lá no Facebook. É mesmo? Ah, não é, Neide? Ah, é? Que bom. Vamos voltar então aqui com mais dicas para vocês, até para a gente finalizar a nossa aula de hoje. Quero destacar que você e a Márcia são irmãs, né? Isso. Por isso que apareceu. Eu sou a Neide, ela é a Márcia, hein? Eu quero explicar como que foi feita essa textura nas laterais e na faixa. Certo. É muito simples. Pegue uma espátula, tipo faca, e coloque a tinta relevo com glitter e vai fazendo movimentos livres. Certo. Deixa secar. Diretamente no MDF, não precisa passar base. Após isso, depois de seca, ela fica assim. O dourado, como é que foi feito? Deixa eu mostrar assim como é que ele colar. Certo. Purpurina em pasta, com o dedo, você vai passando aqui, ó. Tá. E onde não tiver a purpurina, assim, ó, aparecendo ao MDF, você passa com o pincel, né? Certo. Então é com o dedo que você faz. Na parte de cima da tampa, tinta acrílica pele, você passa direto. Tá. Depois que você fizer isso, você pega um pincel e bate a purpurina em pasta com o verniz para purpurina. E vai fazendo assim, ó. Batendo. Tá. Deixa secar. Nas laterais, esse sombreado aqui, ó. Como é que faz? Com a pinta acrílica, tinta acrílica vinho. Ah. Vai colocando e vai espumando. No baixo relevo também, com a tinta vinho. E depois, onde for esculpido, você coloca com a tinta relevo, faça bolinhas e gotas. E é só puxar com o palito, ó. Faz mais um, faz mais um aí, essa puxada. Rapidinho, que com tinta relevo, você vai fazendo todos esses detalhes. Efeito gota. E assim já tá pronta a nossa peça, certo? Exatamente, é muito simples. Focalizando a tampa, dá pra fazer em casa, viu? Agora, Neide, as ferramentas Dremel chegaram mesmo pra facilitar a nossa vida, né? E como a gente notou aqui, você consegue produzir belos trabalhos. Mas eu vou detalhar mais agora pra vocês, pra vocês não perderem a sua oportunidade e adquirirem agora mesmo. Vocês vão conseguir comprar agora mesmo a sua Dremel. Olha só. Essa daqui é a Dremel. Vamos começar por essa primeiro, ó. É a Dremel Trio, certo? Ela é uma máquina multifuncional, porque ela substitui a Serra Tico-Tico. Além de cortar de uma forma muito rápida, inclusive em curvas materiais, você também consegue cortar materiais de várias espessuras, como madeira, metal, azulejo e gesso. Ela acompanha essa maleta aqui, oito acessórios, mais um guia de corte paralelo e circular. Quer saber por quanto você pode comprar essa super ferramenta aqui? Então, agora é a hora do preço imbatível. Quem tem um preço imbatível lá do Magazine Destroyable é o Bruno. Seja bem-vindo, Bruno. Tudo bem, Rogério? Tudo bem, você está conhecido no Brasil inteiro como um belo negociador. Bons negócios. Bons negócios a gente consegue fazer lá no Magazine Destroyable. Com certeza. Então, vamos trazer para vocês o preço bom Dremel Trio. Dremel Trio, que é a máquina que a Neide usou com a gente. Já acompanha a fresa que ela utilizou, acompanha também o guia de cortes. No total são oito acessórios. Em promoção, custa R$ 349,00. Em promoção especial para o Arte Brasil, R$ 308,00. R$ 308,00? R$ 308,00 e parcela ainda no cartão de crédito. Quantas parcelas? Quatro parcelas e R$ 77,00. Coisa boa, hein? Mas só para quem está assistindo ao Arte Brasil, pode comprar a Dremel Trio com mais de R$ 40,00 de desconto, hein, gente? Aproveite para acessar o site agora mesmo, magazinestrawable.com.br. Vamos falar rapidinho da micro-retífica série 4000, que ela lixa, faz polimento, esculpe e grava com precisão, detalhamento e conforto. Isso mesmo. O preço dela, rapidinho, Bruno. Vamos lá, R$ 369,00, promoção agora mesmo, R$ 329,00. E quatro parcelas de R$ 82,00 e R$ 25,00 no cartão de crédito. Pode comprar tanto no site, no www.magazinestrawable.com.br, ou direto na loja em São Paulo. Tudo com dois anos de garantia. Dois anos de garantia, Rede Bosch. Olha, gente, Magazine Strawable é uma loja com 83 anos de tradição e fica aqui no bairro de Moema, em São Paulo. Aproveite para conhecer pessoalmente a loja. Rapidamente o endereço da loja. Avenida Moreira Guimarães, 884 São Paulo, aqui em Moema. Vinha completa da Dream. Obrigado, viu, Bruno? Obrigado a você. Olha, quero agradecer demais, nosso tempo já estourou. Obrigado, Neide, obrigado, Márcia. Até a próxima, viu? Obrigada. Obrigado mesmo. Tchau, Brasil! Tchau. Tchau.